Olá, meu irmão, aqui é o Gilson, no canal Investimentos Citais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Olha aí, dinheiro de verdade, prefiro dinheiro de verdade, dizem brasileiros que não investem em Bitcoin. Eu já sou diferente, eu prefiro dinheiro de verdade, por isso eu investi em Bitcoin, né? Não é uma cheatcoin real, lastreada na honestidade dos políticos, meus Deus. Cara, estamos muito na frente. Primeiro, roda a vinheta, vamos falar um pouquinho disso. Bom, compre sua hard wallet em uma revenda oficial, link na descrição. CriptoBR, seis anos que a gente está no mercado, então fique tranquilo que seus produtos vão chegar e muito rápido já no Brasil, tá? Vamos lá, brasileiro não investe em criptomoedas, olha que louco, apesar de saberem disso. Isso aí é uma crítica que eu faço aos meus amigos, parentes, enfim, né? Tem parente que investe, né? E tem parente que não está nem aí, né? E fica com real e acumulando coisa em real. Eu não sou aquele chato do churrasco que fica enchendo o saco, né? Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Inclusive, teve o aniversário do meu afiliado. Acho que ninguém perguntou de Bitcoin. Geralmente, ele pergunta uma cotação. Quando está alta, eles perguntam, tal. Mas é só isso aí. E quando cai, caiu, né? Falei, ainda bem que caiu. Eu quero que caia mais para eu comprar mais. Vamos dar uma olhada nessa reportagem rapidão? O que eu achei interessante é a do Livecoins, tá? Ainda existe receios. 26% considerando inseguro investir em criptomoedas. O relatório ouviu brasileiros em abril e maio de 2023. Deixa eu só aumentar. Você, você que está aí. Eu sei que você vê meu vídeo. Eu sei que você assiste direto aqui. Bença, mãe. Não é para vocês, não. É para vocês, telespectadores aí. Inscritos no canal. Se não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho e dá uma olhada. Se está inscrito mesmo que o YouTube, né? Você sabe. Você está olhando várias vezes meus vídeos e nunca comprou Bitcoin. Pelo amor de Deus. Compre, né? Comece. Eu sempre falo. Cara, eu comecei vendo o vídeo do Daniel Fraga em 2012. Eu fui comprar Bitcoin final de 2016. Fui entender, depois de perder tudo em 2017, lá por setembro de 2017, quando eu comecei o canal para ensinar o pessoal a não cair em golpe, igual eu tinha caído no passado. Então, não faça como eu, que ficou de 2012, trocou o e-mail com o Daniel Fraga em 2015, e não comprei. Já estava, nossa, no Caribe, Dubai, né? Mansões, iates, meu Deus. Vamos lá. De acordo com o relatório, a experiência do cliente dos principais bancos brasileiros em 2023, encomendado pela CAI Technology, a maioria dos respondentes se sente seguros nos canais digitais, 87%. Ainda assim, o número caiu 4% em relação a 2022. Apesar de se sentirem seguros nos canais digitais, hoje o banco digital, né? Quando se trata da oferta de ativos digitais, ainda existe uma resistência por parte dos clientes. Mesmo metade, mesmo que mais da metade dos entrevistados tenham conhecimento sobre o que são criptomoedas, Bitcoin, Bitcoin, depois criptomoedas. Apenas 18% disseram já investir nesse ativo. Detalhe, investir pelo banco que você não consegue sacar, não são seus, tá? A gente vai falar depois. Então, fatores relacionados à insegurança, o assunto explica os 26% dos respondentes que consideram esse investimento inseguro, os outros 30% disseram não conhecer e que não investiriam nunca em moedas digitais se preferir dinheiro de verdade. Cara, olha aqui, 25% não conheço o suficiente e considero inseguro. 31% penso em investir, 18% já invisto e 26% não conseguiria investir, considero inseguro. Cara, velho, em 2023, nós estamos no PIX, nós estamos na era de você fazer transações automáticas cada vez mais rápida, e eu vou mostrar um negócio aqui no Twitter para vocês. Cara, desde 1822, na independência do Brasil, já teve nove trocas de padrão monetário e mais de sete moedas. Sim, o Brasil já teve sete moedas. Você vai esperar mais uma? Vai cortar mais um zero? Virar uma Venezuela, uma Argentina? Velho, nós estamos passando por uma inflação. A moeda, o real, já perdeu 87% do valor desde quando ele foi criado em 1994. Já mostrei aqui, mostrei no gráfico, mesmo assim, a pessoa não confia. E eu falo, cara, compra um pouquinho, não precisa comprar tudo de Bitcoin, aos poucos, vai aos poucos. mesmo nos dias de hoje, com PIX, com tudo. Se você tentar mandar dinheiro para fora, ainda é complicado. A gente compra produtos que revende na loja, a gente paga com Bitcoin, com dólar, faz transferência, e mesmo assim é complicado. Não é igual Bitcoin. Olha aqui. você, o recebedor, recebe Bitcoin. É igual quando você paga na nossa loja, na CryptoBR, a gente recebe, o preço é menor em Bitcoin, sempre. Então, quando você faz o pagamento, já vem direto do gateway para a nossa carteira. Pronto, não tem intermediário. Agora, quando você paga com o cartão de crédito no nosso site, por isso é mais caro, você passa por um banco, tem que ser o cartão, tem que aprovar o cartão, o processador do cartão, o banco do, quem vai receber para depois chegar no terceiro. Olha a volta que é para poder mandar o dinheiro ao Fiat. E era pior ainda. O PIX facilitou bastante coisa. Lá, quando eu estava nos Estados Unidos, agora, que vai ter o FedNow, lá tem o Zelle, que chamam, mas acho que até 500 dólares no máximo, que você pode enviar, ou tem outros limites. Enfim, que aí é instantâneo, mas antes não tinha nem isso. Você não conseguia enviar, e é um serviço de terceiro, não é nem o banco que faz isso, nem o banco central deles. Então, pessoal, perca esse medo. É uma estatística interessante para essa segunda-feira trazer para vocês aqui. Boa segunda-feira, vamos começar o dia investindo em Bitcoin. Falando em investir em Bitcoin, olha aqui, eu fui dar RT numa seguidora, num Twitter que eu vi, e ela trabalha com, eu não posso mostrar aqui, Micaela Molina, vou manter, tem só a foto dela aqui, beleza, segue você. Vou manter o desconto de 15% de atendimentos presenciais para pagamento em Bitcoin, e conteúdo avulso para quem pagar em BTC também. Fui dar RT, e ela me segue, aproveita aí o desconto em BTC. Então, para quem quiser, é a profissão mais antiga do mundo, a gente também tem digital aqui. Tem até esse vídeo aqui, cara, esse xizinho aqui do... 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 do Twitter, toda hora, está me fazendo uma pegadinha. Então, ah, interessante, eu fiz um vídeo, deixa eu ver aqui se eu consigo achar no canal, de quando que foi, eu não sei se essa moça ainda... Ah, garota de programa. Aqui, ó, foi até desmonetizado. Tem 5 anos que eu fiz esse vídeo, olha aqui, fiz não, só copiei que ela foi num programa do Rafi Abastos, olha aqui, garota de programa recebe Bitcoin, isso em 2014. Eu fiz 5 anos atrás desse vídeo, mas ela já recebia. Nada contra, quem faz, quem consome, enfim, cada um, ema, 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 cada um dos seus problemas. Mas, cara, imagina se desde 2014 ela está aguardando até hoje. Enfim, né, cara, se você não tem conhecimento, estude, né, a melhor forma de você, né, não ser dilacerado, né, pelo nosso sistema, é esquema, velho, é esquema, né, o real é um grande esquema ponze, né, que fica imprimindo, 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 para você não ficar refém nesse sistema, um sistema monetário. Cara, tem que estudar, tem que saber como funciona, para você ver a real utilidade do Bitcoin. Beleza? Bom, boa segunda-feira, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, correto, se corre atrás e fui! Tá com isso aí. Obrigado.